Bom, está aqui o empadão está pronto para servir-lo. Dá 20 porções. Então, essa é a receita das tortas saudadas. Agora nós vamos saborear. Espero que você tenha gostado dessa receita. Só vou repetir aqui. Leva 8 copos de farinha de trigo, 2 ovos, sal a gosto, 2 colheres de sopa de pôr royal. E o recheio, né? Coloca o que quiser. Então, é isso.